Fala galera, sou o Gustavo, estou trazendo para vocês mais um vídeo, dessa vez estamos aqui para mais um vídeo de react, a gente vai estar reagindo dessa vez mais um vídeo top demais, que no caso vai ser do canal do Lolo Bolado né, sempre estou trazendo um vídeo para vocês aí do canal do Lolo Bolado toda semana para vocês, e eu espero que vocês gostem bastante tá, estou trazendo um vídeo por semana, mas é um react top demais, esse que eu separei aqui para vocês, que no caso é, encontrei uma casa abandonada em meio a floresta com uma das histórias mais sinistras que já ouvi. E vamos reagir então a esse vídeo em detalhes com vocês, espero que vocês gostem bastante, e bora para o vídeo né, sem nenhuma enrolação nessa intro. O vídeo já está aberto, bora dar o play. Eu estou com a mesma roupa porque as intros estão sendo feitas no mesmo momento. Nossa, agora eu estou, mano, estou parecendo um repórter mesmo. Parece eu fazendo os vídeos, gravando tudo de uma vez. Fala galera, como vocês estão? Vocês estão suave? Galera, seguinte, no vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de exploração como vocês tanto gostam. E hoje galera, deixa eu explicar para vocês todo o proceder do rolê, para vocês o que mano? Proceder do rolê. Quero só escutar, para vocês entenderem todo o rolê. Galera, gente, hoje é mais um vídeo de exploração. E como vocês viram no vídeo anterior, como vocês viram no vlog, é o seguinte. Estava eu indo buscar a tristinha na casa dela para trazer para São Paulo, e durante esse percurso eu acabei encontrando, mano, do nada, eu acabei encontrando uma mansão. Não é uma mansão assim, nossa. É uma casa muito antiga e grande, tá? Mano, não sei quanto tempo essa casa tem. Só que eu estou aqui nesse momento aqui para contar um pouquinho da história, segundo o que passaram para mim. Bom, seguinte, essa casa eu acabei encontrando ela no meio do mato. Tipo assim, eu estava passando pela rodovia, eu vi uma frestinha com uma parede branca, eu dei meia volta, voltei, olhei assim, eu falei, nossa, tem uma casa. Eu falei assim, o quê? O dever me chama? Vamos embora. Já que eu deixei a moto lá, coloquei capacete no chão mesmo, eu quase esqueci a chave da moto na moto, porque eu estava tão afoito assim, mano, é meu dever, meu trabalho isso aqui, filho. Está me chamando, está me chamando para ter ponto essa casa aqui, ó. E aí, mano, arrumei minhas coisinhas, minha mochilinha, papum, e parti para a aventura. Bom, quando eu cheguei no lugar, por conta que não era nada esperado, eu não sabia nada, nada sobre o lugar. Mas segundo uma informação que eu tive de uma empresa que fica próxima a essa casa, o rapaz me falou que é o seguinte, assim, é uma história meio que pesada. O que ele relatou para mim? Nessa casa vivia o marido e uma mulher, um casal, e ele tinha um filho. Um filho, pelo que o cara falou, ainda era bebê ainda, eu acredito que tenha um, dois anos, não sei, por aí, nessa faixa. Ele falou que esse rapaz, ele chegava praticamente quase todo dia, bêbado e tudo mais, e naquela época, é assim, era, acontecia muito, era tipo algo, não quero dizer que seja comum, porque não é para ser comum isso, mas o cara chegava bêbado, acabava batendo na mulher, maltratava o filhinho, entendeu? Ah, mano, é meio... E a história da história, então? Os dois, a mulher e o filho, e num dia de surto da mulher, por conta de tudo que ele fazia, isso que eu estou contando para vocês, pessoal, é o resumão do que o cara contou para mim, porque eu não quero me prolongar, porque é um negócio meio pesado, que é, sei lá, o YouTube pode, enfim... Num dia de surto da mulher, por conta de tudo que o cara estava fazendo, ela esperou o rapaz chegar do trabalho, tipo, ele já chegou no trabalho, já meio que chapado, ela esperou ele chegar com a janta pronta para ele, porque ele obrigava ela a arrumar a casa, sabe? Esse bagulho tipo, cara, quer que a mulher seja empregada dele, coisa assim, então era, mano... E ela esperou ele chegar com a janta pronta, só que ela colocou, eu não sei que tipo, o cara também não sabia me dizer o que seria, mas ela colocou um veneno no copo dele, no copo de suco dele, e aconteceu que ele acabou falecendo, por conta desse envenenamento, só que, o corpo desse rapaz foi encontrado dias depois, bem dias depois, por conta do mau cheiro, ninguém via também, ninguém saiu da casa e tudo mais, foram conferir, e quando eles foram conferir, eles encontraram o cara morto, já todo com o bicho, já meio que comendo ele, e a mulher, até hoje, tipo assim, pelo menos o rapaz, ele não sabe o parede dessa mulher, foi encontrado que ela retirou todos os pertences dela, tipo, que ela podia levar, levou o filho e sumiu, só que o rapaz, ele não tem ideia de onde que foi o paradeiro dela, e é isso. É uma história meio pesada, eu tentei resumir um passo pra vocês, mas tipo, é um bagulho pesado, tipo, mas é isso, pessoal, acompanha esse vídeo aí, ainda bem assim, que eu não sabia da história, se não, eu também iria dando a bad, sabendo que alguém morreu ali no lugar, é por isso que eu espero não saber a história antes de ir no lugar, aí se for muito pesada, né, mas é isso. Pior que é verdade, ainda bem, né, se não, ele nem entra na casa, daí dependendo. Eu tô só o pó da rapiola, mano, tô parecendo uma mendigueira, olha como tá essa barba, toda cagada, e assim, do nada, do nada, achou uma casa abandonada, assim, supostamente, né. Bom, a moto tá ali atrás, mano, só deixa eu pegar o outro lofote, porque, né, eu acho que eu vou precisar nessa casa aqui. Mano, do nada, eu tava passando pra... Espera aí que eu tô bugado, velho. Eu tava... tava passando pela estrada, aí eu vi essa casa aqui, eu falei assim, o quê? O quê? O dever me chama. Vamos embora. E é isso, pessoal. Bom, enfim, achei uma casa abandonada, do nada. Tá suja a lente aqui. Eu tava indo buscar a Trisha, mano, pra vocês daí, mano, não sei que sequência tá saindo, mas eu tô indo buscar a Trisha. Aí eu vi essa casa e falei assim, o quê? A Trisha vai esperar, o dever me chama, vambora, tá com a lhe pau. Sobre a história dessa casa, pessoal, mano, eu tô aflito, eu tô afoito, eu tô, mano, pique gorila doido. Não sei nada sobre essa casa, nada. Vamos descobrir ela agora, velho. Eu gritei agora há pouco se um ouro de casa, mas ninguém falou nada, então acho que não tem ninguém, não. Vou dar só uma olhada por fora primeiro. Mano, é uma casa bem, bem antiga, ó. Bem antiga mesmo, ó. São duas casas, parece. Parece ser, né? O teto já tá caindo, já. Mano, será que eu já entro aqui nessa entradinha? Acho que não, né? Entrar pela principal, né? Eu vou entrar pela... Eu vou entrar pela principal, mano. Vamos cuidar com um cobra aqui, velho. E a abelha também. Ai, Jesus Cristo. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver o que que dá. Engraçado que tá meio roçado em volta, né? Olha aqui, ó. Mano, essa casa aqui, ó. Ela tem cara de ter uns 70 anos, eu acho. Por aí. Ó, tem uma escadinha, né? Ó, já tive que ter umas aranhas, mano. Cuidar com o marimbondo, né? Um banquinho aqui. A areazinha da casa. O tetinho de madeira. Eita, eu tô vendo que o chão tá meio podre, hein? O chão tá meio podre. Eita, lasqueira. Tem lareira. Não parece que tá bom o chão. O chão é de madeira, mas sem tomar cuidado. Se não... Lareira. Pá. Lareira bem antiga, né? Mano, aqui era um bagulho... Tinha um ninho de coisa. Eu acho que é de... Vespa, marimbondo, não sei o que, ó. É. Mas botaram fogo. Não tem fogo, nada. A casa inteira botou fogo, né? Algumas amadeira. Isso aqui tem um risco do caramba de cair, ó. Tá sem estrutura nenhuma, ó. Eu tô correndo um grande risco estar aqui. Um grande risco. Bom, aqui é um quarto. Ai, galera, eu tô com medo, velho. O chão aqui já era. O chão tá bem zoado. Olha a janelinha que bonitinho. Tenta tomar cuidado com esse chão. Eu acho que aqui dá acesso. Aquela porta, aquele coisa ali. Eu acho que dá acesso. Vamos ver. O chão tá bem, bem zoado, pessoal. Eu posso cair a qualquer momento aqui. Olha lá, ó. Outra parte do chão já caiu, já. Eita, não... Ai. Ela desligou aqui a câmera, velho. Mano, eu vou com uma câmera só. Não vou perder meu tempo pra trocar a bateria, não. Eu tô com vontade de cagar, velho. Esse teto aqui vai cair, velho. Olha aqui. A barriga que tá o teto aqui. O chão aqui já era. Nem dá pra entrar. Mano. Galera. Deve estar muito tempo abandonado aí. Tá meio to die together esse chão aqui, mano. To die together. Andando que nem cabominado. Cabominado. Tá ficando tudo errado. Olha aqui. Chão podre. Já caiu tudo. Olha o telhado ali. O forro da casa. Eu acho que dá pra acessar lá depois. Olha os matos entrando dentro. Bom, aqui já é... Nossa, tá bem... Já é cimento mesmo. Já tá bem deteriorada a casa. Essa portinha ali é aquela que eu fui por fora ali. Que eu iria entrar, ó. Olha o teto aqui como tá caindo. O chão ali também já era. Eita, aqui tem uma banheira, véi. Tá lasqueira. Cuidado com o chão. Mano, tem uma banheira das antigonas. Olha essa banheira, véi. Mano, do céu. O bagulho tá tudo podre aqui, véi. Mano, é pra você que essa cama desligou, véi. Mano, a bateria tava cheia. Mano, desligar de novo e desligou. Véi, essa banheira é muito louca. Olha isso. Já botaram fogo nela, mano. Mas tipo aquelas banheironas, sabe? Gourmedia antigamente, tá ligado? A pessoa deitava aqui, ó. Bagulhinha pra colocar sabonete. Olha. Mano. Que louco. Essa janela aí. Olha aqui o bagulho de... Ah, aquelas banheiras que você deita, mas também tem um chuveiro, ó. Tem ali, ó. Nossa, que doideira. Caixa d'água também pode cair a qualquer momento. Tá bem feio mesmo. Bom, vamos continuar pra lá. Nem tem forro mais ali naquela parte. Logo uma mesona aqui. O teto também pode cair a qualquer momento. Tá com uma barriga o teto. Quebraram umas garrafas aqui. Olha a caixa d'água em cima da madeira, velho. Nó. O bagulho pode cair na minha cabeça, velho. Pode cair na minha cabeça a qualquer momento aqui. Vamos lá, aqui é um quarto. Não tem nada. Olha, o chão já podre. Aqui também. Galera, eu vou... Eu vou o mais rápido possível, velho. Aqui é tipo uma minha cozinha, ó. O teto também queimou, ó. O teto tá tudo queimado, mano. Cozinha bem simples, ó. Tô com medo de ter bicho aqui na minha cabeça. Fogãozão a lenha. Fazer uma comida marota. Olha a janelinha como que é, velho. Um monte de gona, mano. Bom, ó. Eu vou sair pra parte fora da casa, que eu tô com medo, velho. Ah, aqui tinha uma coisa, ó. Um tanque, ó. Um tanque. Tancão, ó. Um tanque aqui. Provavelmente tinha um... Tinha, né? Um telhado que chegava até aqui, essa coluna, ó. Ai, fechinho merdinho, hein. Pra me cessar pra lá, eu vou ter que entrar por dentro da casa de novo. Ah, Jesus. Vamos lá, vamos lá. O mate tá alto aí, essa parte? Na cautelinha, Luan. Na cautelinha. Na cautelinha. Ó, vestígio de uma TV, ó. Uma TV. 20 polegadas. Já levaram a TV. Eu não tinha visto isso, mano, ó. Ó. Um tênis. Um tênis de criança, mano. Eita, lasqueira. Olha lá, outro tênisinho ali, ó. Eita, mano. Tá tudo podre, velho. O bagulho. Tá tudo podre aqui, velho. Bom. Eu vou tentar acessar esse... Esse cômodo aqui, ó. Pela parte de fora. Mano, tá tipo tudo podre, pessoal. Tá tipo... Bem perigoso eu estar aqui dentro. Eu vou dar uma olhadinha só por fora. Naquela parte ali. Mano, eu falei, velho. Eu não vou deixar essa casa batida. Passar. Porque eu vou chegar em casa e vou ficar pensando. Mano, podia ter gravado. Tá mó da hora. E eu não entrei. Tá maluco? É, é, é. Então eu tinha que entrar. Melhor gravar do que deixar passar em branco. Olha, o que mais antigo... Antigo não, antigo não. Que abandonado que esteja. Fica mó bonito, né, velho. Parece que é um jardim. Sei lá. Ah, não vai dar pra mim acessar, ó. Porque aqui é uma janela, não é uma porta, ó. Se bem que eu acho que tem aqui, ó. Eu vou tentar entrar por aqui, pessoal. Eu vou tentar, mano. Não garanto, hein. Eu tô eufórico. Não vai adiantar nada, pessoal. Não vai adiantar nada. Porque, ó. Eu vou tentar ir lá. Não, eu não vou tentar, não, mano. É só uma pia ali, ó. Não vai dar pra ir lá, não, pessoal. Porque tá, tipo, de verdade. Tá muito podre isso aqui. Eu já senti dar uma... Uma afundadinha aqui, tá vendo? A lançada já quase caiu, já. É, toma cuidado. Eu vi quando acontece isso, velho. Eu não consigo gravar direito o bagulho. Ai, ó, tá lá, viu? Viu lá? Uma madeira se mexeu em cima da minha cabeça por conta que a casa estava quase desabando. Caramba. Ai, ó. Olha lá, viu? O bagulho. Ai, ó, tá lá, viu? Você se escutou, né? Você se escutou, né? A madeira, tipo, rangindo, mano. Do teto aqui, ó. Aqui, ó. Tá perigoso, mano. Oi, se a casa cair em cima de mim, velho. Pra quem que eu vou chamar? Tem nem sinal de internet aqui, velho. Nossa, olha o meu coração como tá. Palpitando grande, hein? Bom, galera, é o seguinte, ó. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Aqui, aqui do lado, tem uma empresa. Tem uma empresa aqui do lado aqui. Antes de ir lá buscar a Atricha, eu vou chegar naquela empresa ali, porque fica bem próximo, ó. Acho que tá pra ver um pouquinho, ó. Tem até umas partes de branco lá, ó. Que é a parede da empresa. Eu vou... Perguntar pra eles se eles conhecem alguma história, alguma coisa, tipo, porque daí, no início desse vídeo, eu consigo contar um pouquinho sobre essa casa. E é isso, ó. Onde que ela tá perdida? Tá perdida no mato, mano, ó. Perdida no mato. Sem nada. Tipo, nada. Só mato. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Por mais rápido que foi esse vídeo, eu não podia deixar passar essa casa. E é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, se inscreve com a sua vossa aplicação, passarei a todo mundo, dá essa fortalecida pra nós. Eu falei muito rápido, eu tô parecendo um Eminem. E é isso, pessoal. Tamo juntão. É nóis. Foi top. Fui. Mas então é isso, né, galera. Espero que vocês tenham gostado desse react. Foi top demais. Vocês viram, então, no caso que a casa está totalmente abandonada. Ali no início do vídeo, ele contou a história, mais ou menos, como que foi. É uma história bem pesada, como vocês podem ter visto ali no início, né. Até então, quando ele foi gravar na casa, ele não sabia em si a história ainda, ele ficou sabendo depois, né. E, no caso, eu espero que vocês tenham gostado em si, pelo fato da casa estar abandonada daquele jeito, mas é uma história bem triste do que acabou acontecendo naquele local, nessa casa que ele acabou gravando, né. Espero que vocês tenham gostado do react meu aqui com vocês. Muito obrigado também, se você assistiu até aqui. Até a próxima. in tchau! E aí 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 E aí